...maçonaria dos piratas, que é tipo a Rosa Cris. Caralho, eu tô fudido, viado. Olha o meu time. Eu, Ratão e Cavaco, tô fudido. Que vergonha, nossa. Viu, Patife? Olha só o time dos mitos aqui, ó. É aí, ó. Agora tá na hora de estuprar a pirata. Iiiiih, agora vamos estuprar a pirata e o aspirante a pirata ali, ó. Pirata, meu filho. Calma aí, eu sou o aspirante a pirata agora? É, tá aí todo falando do processo seletivo, que tá todo empolgadão. Nossa, gente, isso vai olhar muito, meu. Tá todo infeliz pra virar pirata. Fica esperto, hein. Vai, 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 vai com o Igor Quest, vai com o Igor Quest, vai, 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 vai. Vai fazer aqui, ó. Mito contra a pirata. Vem correndo, porra. Vai, vai, vai. Bora, galera. Mas eu tô correndo para caralho. Ele põe muito bom. Claro, quem tem o malu correndo pra caralho na frente? Dá o gás, dá o gás aí. Quem tá na frente correndo? Tá estéreo, como assim? Como assim? Bora, é com o meu bora mesmo, olha. Ih, ó, tá com o volante, velho. Tá jogando até triato de volante, filha da puta. Caralho, cara, eu tô falando com o volante, né? Fiquei aquele ali, embaçado ali, mané. Caralho, como que você tá correndo pra caralho, filha da puta? Caralho, você é o que é isso? Ô, o sembolt, ô, 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 o sembolt do caralho, ô, roubado. É, os teus, 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 teus. Pega a bicicleta, pega a bicicleta, pega a bicicleta. Pega, 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 pega. Isso, tu. Vambora, vambora. Segura o R1, que é mais rápido. Não, é o X, fica apertando o X e segura o R1, deixa o R1 apertando que ele está abaixo. Caralho, que corrida foda, foda, foda. Ó os caras já estão tomando uma sova lá, vai time, vai time. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Que essa não vai ter nem nada, só o foguete tem que mudar, ó. Vai, 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 vai. Caralho, você deve estar no final mesmo, velho. Chegou aqui, ó, caiu, hein, caiu ali, ó, ó. Vai, 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 vai. Agora a gente vai nadar, agora a gente vai nadar. Meu Deus do céu. Eu me fudei, eu me fudei. É isso mesmo, agora, e caralho, como assim, mano? Ai, personagem, eu morri. Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Como é que tu fez isso, cara? Olha, eu morri. Como tu fez isso, cara? Nossa, eu buguei, mano. Eu morri. Vai, 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 vai. Bora, ele, bora, bora, bati. Vamos, time, vamos, time. Não sei, caralho. Eu quero um roxi, quero um roxi. Ele pronto, parou, vai, vai. Liga roubado, liga roubado. É agora, vamos, vamos, vamos. Ah, cara, vai parar o ropete aí, bata a outra aí, né? Calma, não, vai começar de novo. Ih, o Lipão falou vão pelo lado, eu tomei no cu. Ah, porra. Eu morri. Vai começar de novo, calma, rato. Vai tomar no cu. Chegamos, 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 chegamos. Vai, 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 vai. Vai, estupa, estupa, estupa. Calma aí, gente, tô chegando, hein? Cadê eles? Tem que matar eles? Vem, porra. Cadê eles? Ah, lá. Na moral, tô descalcado aí, sem querer eu cair, fui parar no hospital. Ah, filha da puta. Eu matei uma, sombador. Porra, filha da puta. Agora sobrou o Cavato. Vai, Cavaco, pega essa cabecinha e Cavaco. Andei, meu Cavaco. Vai, Cavaco. Vai, Cavaco. Que graça tudo. Falou, Cavaco. Vole o tiro. Iiii. Boa, boa, boa. Uh, não fiz nada. Vou até soltar aqui, mano. Tava lá me matando pra subir o bagulho. Olha aí, rapaz. Que que foi isso? 3K, 3K. Chama pra... Porra essa daí, ó. Última equipe sobrevista. É a mesma coisa, então. Rato, não passa vergonha agora, Rato. Vai, Stead. Acelera, filho, daquele jeito. Vai, Stead. Vai, Stead. Pô, Stead ficou parado. Que burro. Vai dar. Liga o botãozinho no cu aí, viado. Vambora. Uuuuh. A Stead não importa. Caralho, por que o Stead não cortou um rápido, mano? Vai, vai, vai. Olha que bugado. Vai, 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 vai. Caralho, olha isso, velho. Caralho. Não, o Stead tá de mod menu, caralho. Não, o Stead tá de mod menu, certeza. Ah, o Stead tá usando uma conta hackeada, aquela que cheia de X, né. Mod menu. Ah, Stead é bicho. Ah, Stead é bicho. Olha ele enrolando. Você vê ele enrolando pra não distanciar muito? Não, Stead tá de mod menu. Ah, é sim, sério. Esse cara veio me oferecer. Veio me oferecer a conta também. Tá dando uma de CJ tu aí, pô. Eu liguei na academia, mano. Olha aí, olha aí, ó. Segura R1. Segura R1, Cavaco. Estou segurando. Segura não, Cavaco. Fica apertando X e segura R1 que ele vai mais rápido. Vai não, Cavaco. Ele tá te enganando. Eu também aqui, ó. Atenção. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Que isso? Que isso? Vamos, time. Vamos lá, meu. Caralho! Essa curva aqui foi aonde? Caralho! Filha da puta! Você é burro! Você que veio pra ser hoje de mim, mas você que tava na direita e eu que sou burro. Vambora, vambora, vambora. Eu tava na esquerda, vambora. Eu tava na esquerda, vambora. Ainda bem que eu tô gravando, velho. Sério. Ah, mano. Meu personagem é um idiota, mano. Você foi o maior esperto, né, meu? Você viu, Lipão? Você viu, Lipão? Eu vi, eu vi. Só que aí no final eu me fudei. Bora, 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 bora. Vai, 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 vambora. Vem, vambora, vambora. Vem, vambora, vambora. Vem, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Pega essa porra aí, ó. Sai ali, pão, sai ali, pão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Cuidado aqui na árvore, hein. Por quê? Aqui que tem a porra da árvore. É torto, eu caí, me fudiu. Ai, caralho, eu me fudiu aqui. Olha, estério, que idiota. Ah, os caras estão morrendo sozinhos, relaxa. Eu morri. Os caras só passam vergonha, só. Não é possível isso. Tem um partido que me matou com o quadriciclo deles, mano. Ô, rato, volta aqui, cara. Tu vai pro lado errado. Ai, que merda, velho. Morreu também, sério? Vai pra onde, porra? Mas dá tiro neles daí, porra. Tem que subir, sobe pra dar tiro neles. Falou, rapidão. Fica puta! Caralho. Basta um. Amado. Ai, caralho. Tá saindo down, os caras tão fortes. Eu tô tomando dinheiro aqui, caralho. Falou, Igor. Falou. Valeu, falou. Filho, aqui a mira é como. Eu não fiz nada nessa porra. Nas duas vezes eu me retentei, mano. Só vem. É, estério também não mata ninguém, não. É assim, esterinho, ó. Ah, deixa eu mandar essa pra cima da gente. Essa porra aqui, ela dá mais velocidade, ó. É, só você, né? É o especial. Nada a ver. Ah, na última ele correu 100. Na última ele correu 100. É, é o escolhido aí, ó. Olha isso, mano. Olha isso. Ele tá muito mod menu, velho. É ridículo, é ridículo. Começa a voar aí também, ô seu merda. Nossa, que ridículo, velho. Pra começar, não tem nem academia no GTA. Que ridículo, mano. Que ridículo. Inveja, inveja. Caralho, ratão. Vai lá no canal do estéreo ver se tá mod menu mesmo essa porra. Essa tua calça é feia pra caralho, hein, ratão. Puta que pariu, hein. Mano, olha o estéreo, mano. Que coisa ridícula. Caralho. Eu tô lá atrás, ó. O Driz me atropelou. O Driz é invejosíssimo. Porra, aqui eu não atropelei não, Patife. Sério, você atropelou muito. Na minha você mandou a bicicleta em cima da minha cabeça, aqui. Bora, 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 bora. Eita. Esse cara tá um batatão, hein. Olha o estéreo voando, olha o estéreo voando. Olha que lixo. Puta que pariu, Cavaco, filha da puta. Nossa, cara, velho. Nossa, me arrebentei aqui. Olha o estéreo voando, olha o estéreo voando. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, cara. Que problema. Não tem necessidade de tu bater assim nem, cara. É, bateu um triato. Cavaco sem noção, mano. Cavaco sem noção pra caralho. Olha o estéreo voando. Olha o estéreo voando. Olha o estéreo voando. Olha o estéreo voando. Que lixo. Caralho. Que lixão, meu. Correu, Cavaco. Falei logo. Ó, os Cavaco sem noção pra lá no morro. Estamos fodidos, velho. Os Cavaco tem o maior caro que fica dando tudo mesmo. O nosso morro é maior, o nosso morro é mais comprido aqui desse lado. Porra, Cavaco aliciando as criancinhas. Cavaco é desses mesmo, Cavaco é desses. Cavaco, gareca, gordo com bigode, mano. É desses. Só falta um chinelo e um chinelo Raider e... Caralho, chinelo Raider é foda, hein. Tem camisa regata. Tem camisa regata listrada. Nossa, toma esse bocão. Eita porra. Toma esse bocão. Ai, Cavaco, tomara que tu morra. Cavaco vai morrer. Vai, Cavaco. Vai, Cavaco. Vai morrer e vai ser por você hoje. Vai, Cavaco. Vai, Cavaco. Vai, Cavaco, seu arrombado. Pare de brincar com as crencinhas atrás desse bagulho aí, mano. Vai, Cavaco chorar. Vai chorar, ó. É, Cavaco. Vai lá. Cavaco. Ih, Cavaco. Ó, tu olha no meu tio, mas eu não sou pra tu não. Falou, Cavaco. Vai, Cavaco, mano. Mas mandou tudo pra casa do caralho. Eu tô muito invicto nisso aqui, leque. Acabou? Ganhamos? Ganhamos, velho. Nossa, deu nem graças. Ó, acho que o Tulipão falando é a mesma coisa. É nóis!